Música Sombras perdem a forma sobrepostas em união Na penumbra figuras se distorcem escuritão E como ela eu também me perco na avenida Entre a luz e a conhecida imensidão E é nesse momento que eu prazo pelos poucos E os mesmos que me levantam do chão Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa Que vai fazer eu esquecer da minha voz Quem é esse no espelho? Eu não sei quem é Que nos filmes na garagem cê não sabe quem que é Essas fotos são de outros são de um cara qualquer Não reconheço nem um pouco Cadê o rosto? Quem que é? O retrato se perdeu no fé E agora eu vejo que eu não entendo o que eu penso No velho espelho eu já não me reconheço mais E todo o tempo que eu passei me remorrendo Eu devia ter passado trocando canais E dizer que a vida é mais que se acredita Tem tanta, tanta coisa tão bonita Enquanto a gente busca outra pessoa A nossa sombra grita e isso ecoa Se nada nem ninguém vai tapar o furo que cê tem Você mesmo carece de atenção E essa autoestima que me leva pro caminho Sem sentido, só perdido, sem nos chamar Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu vou curar com a minha sombra Mas eu esquecer da minha voz Então eu deixo que a minha sombra Responda tudo que alguém quer De mim que me encontre no rosto Porque eu nunca vi Só penso que essa onda me leve bem Pra longe de saber Onde as sombra 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 Onde as sombra